Eu tenho um amigo meu que é engenheiro de áudio, ele mora na Noruega. O cara, ele é cético pra muitas coisas, ele fala, cara, eu sou teu pior pesadelo, se você me mandar essas coisas eu vou encher teu saco, eu falei, perfeito. Eu fiz análise de um orfanato de Baltimore, de crianças que foram violentadas, abusadas durante muito tempo. Eu fiz análise e vi as crianças perdidas ali, eu falei, porra, eu vou tirar essas coisas daqui, vou trazer pra minha casa, vou gravar e vou libertar por meio dessa, como eu falei pra vocês, que a gente direciona a consciência desses seres por meio de práticas budistas, beleza? Gravei o EVP, eu mandei diretamente pra ele e falei, tá aqui, faça o que você quiser, faça análise e tudo mais. Demorou acho que uma semana, duas semanas, ele entrou em contato, liga o Skype e grava o que eu vou te falar. Beleza, combinamos, ligamos o Skype, joguei o gravador de tela, ele falou, então, eu vou te mostrar como a gente faz essas análises e eu quero também que você me auxilie pra entender, porque tem coisa aqui que eu não entendi o que é. Tá bom. Começamos a conversar e tudo mais e ele vai falando, esse barulho não é possível, essa frequência não é humana, isso aqui não é humano, isso aqui não é humano. E ele explica por abertura, cara, da frequência, amplitude da onda, ele abre o espectro da onda. Aí ele tira o som, ele isola o som. Separou. Ele separa, ele corta, ele mostra amplitude falando, ó, isso aqui um ouvido humano não consegue pegar. Esse som aqui é só morcego ou criança consegue escutar, porque o ouvido de um adulto não pega. A ideia do 20 hertz pra 20 mil hertz, que é o que um microfone normal pega, que seria, vamos dizer assim, o ouvido humano, ele tava fora. Aí ele falou, tem uma voz de uma mulher que foi percebida. Só que quem detectou isso foi o meu software, porque eu, pra mim, eu não sei o que é. Aí ele chega pro software dele e fala, human voice, e dá o enter. O software vai pegar toda a onda de três horas de gravação e vai separar o que seria a voz humana. Por frequência, por textura da voz e tudo. Pum, pegou. Aí ele separa uma onda e fala, só que é uma voz humana que o meu programa é detector. Cara, o programa é. Aí ele mostra a voz de uma mulher gravada na sala de casa. Ele falou, essa gravação ocorreu a mais ou menos meio metro do teu microfone. Eu falei, exatamente onde eu coloco o meu zoom, o 4HN, de frente pro lugar onde ficam as energias. Fica mais ou menos meio metro. Ele falou, é só meio metro, você consegue perceber, não tem eco, não tem vazão de áudio. Foi na sua sala. Qual a ligação dessa mulher com o Bolanhos? Não, com o orfanato de Baltimore. Ah, tá do orfanato. Eu falei, caralho. Ele quer saber do Bolanhos. É, cara. É, porque ele tá mais próximo ali. Entendeu? E aí ele chega, ele como engenheiro de áudio, falou, é uma mulher. O meu programa confia em você. O meu programa acreditou em você. O software do cara que é utilizado pra fazer restauração de áudio de altíssima qualidade, chegou e falou, o Rodrigo tem razão. Tchau. Tchau.